Fala pessoal, bem-vindos ao canal Hub Tecnologia e Negócios, trazendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Black Friday da Amazon Que tava com preços muito interessantes, alguns nem tanto Mas não sei, antes de você se inscrever no canal, deixar teu like, seguir a gente e bora lá Galera, a Black Friday da Amazon tava com preço bem legal Eu peguei, claro, um shampoo, né, como vocês vão poder ver aqui do lado Opa, 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 opa Eu peguei um shampoo Eu peguei pilha recarregável Peguei esse shampoo aqui, peguei pilha recarregável E peguei o roteador da Howell Pessoal, eu vou fazer o unboxing desse roteador Eu vou fazer a review desse roteador Eu já falei pra ele no vídeo anterior, dá uma olhadinha aí Card, primeiro link, primeiro comentário fixado Ou descrição Porque os motivos, o que ele tem de bom Eu fiz uma review sem ter ele em mãos Só que agora eu quero fazer o seguinte Eu vou fazer pra vocês o unboxing dele E pra formar um pouquinho eu vou fazer um vídeo separado Onde eu vou fazer todas as configurações Pode ser que eu faça parte das configurações Já no vídeo de unboxing E as configurações mais avançadas Num vídeo separado Ou pode ser que eu faça o unboxing E os esclarecimentos no vídeo E também a A instalação completa e avançada no outro vídeo O que eu quero falar pra vocês é o seguinte Esse roteador me saiu R$526,00 como vocês viram Aí tem gente que fala Ah, mas ele não tava com preço de Black Friday Ele tava com frete grátis E ele tá com preço muito bom E outra Você só tá achando ele no Mercado Livre E na Amazon Porque no Kabum No Magalu Você não tá achando E esses são os principais sites E cara Hoje o Howell Por tudo que eu pesquisei Ele tá trazendo muito custo-benefício E eu já expliquei pra vocês no outro vídeo Dá uma olhada lá Mas pense o seguinte É um roteador com Wi-Fi 6 É um roteador com Mesh E é um roteador Que ele não fica se prendendo Igual os TP-Link Que ou você compra os Deco Ou se você quiser comprar os Arker Que são muito bons Você só vai poder fazer Com aquele Mesh Com aquele extensor E a TP-Link Tá prometendo essa atualização Pra você poder fazer Mesh Com outros modelos de Arker Pô Já era pra tá acontecendo isso Enquanto que os Asus Pra fazer Mesh é caríssimo É caro Então aqui com R$1.000 Você consegue dois roteadores muito bons E é um dos roteadores que tá sendo alojados Em vários canais como custo-benefício Em todo caso Essa compra foi feita na quinta-feira Antes da Black Friday Na sexta-feira De Black Friday Passou Não chegou nada No sábado Já tinha chegado O cabo As pilhas E no domingo Chegou o roteador Cara Chegou muito rápido Amazon entregando produto de Black Friday Com dois ou três dias Tá Tudo bem que isso aqui são pré-Black Friday Mas o bom da Amazon É que ela tem Suas transportadoras Não depende dos Correios Pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Black Friday da Amazon Com preços muito bons E um monte de coisa Em livro Em book Em Deco Pra você ter uma noção A linha Arker E a linha Deco Tava com preço muito bom E no Prime Com frete grátis Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E sigam o Hub Pra mais dicas Dica de tecnologia Dica de negócios Dica de conhecimento Dica de Tutoriais hardware Software periféricos E como você ganhar dinheiro Com tecnologia Valeu